Nicole, segundo as informações foram passadas pela Polícia Civil, a Coordenação de Repressão a Crimes contra o Patrimônio e a Corpátria estava investigando essa quadrilha, essa associação criminosa desde abril deste ano. Os elementos são especializados em cometer furtos a veículos, principalmente de locadoras, para depois fazer a adulteração desses carros e utilizar-os em crimes. A maioria dos casos registrados foram no setor de indústrias de Santa Maria e os veículos eram utilizados em crimes em Taguatinga e em Samambaia. Após todo o levantamento feito pela Polícia Civil, os agentes cumpriram vários mandatos de prisão em diferentes regiões do Distrito Federal, Taguatinga, Samambaia, Gama e também em Águas Lindas de Goiás. Até o momento, três elementos que fariam parte dessa associação criminosa estão atrás das grades. Um dos veículos, inclusive, que havia sido furtado na Santa Maria já estava no Mato Grosso e outro foi localizado na Samambaia após ser utilizado num crime de roubo. Os policiais cumpriram vários mandatos de busca e apreensão para localizar outros objetos que serão utilizados no andamento do processo do inquérito e também nas investigações. Com isso, os policiais acabaram localizando mais um veículo, que já estava totalmente adulterado, e uma chave-micha artesanal, que teria sido usado para praticar os furtos, para furtar os veículos. Os elementos que já estão atrás das grades, eles estão sendo autuados por associação criminosa, furto e adulteração de veículos. Esses três já estão presos e a Polícia Civil continua trabalhando para localizar o restante da quadrilha. DF Alerta, jornalismo, que sempre uma certa. DF Alerta, jornalismo, que sempre uma certa.